Para as empresas açorianas se tornarem mais eficientes e entrarem na economia digital, a empresa de arquivo de documentação especializada em soluções de gestão documental apresenta às instituições regionais ferramentas digitais que as podem ajudar a manter o seu funcionamento sem recurso ao papel como o seu principal suporte ao registro da sua atividade. Gestão documental na cloud, gerir correspondência digital, digitalização em massa e captura de documentos on the move são as quatro soluções apresentadas. Paulo Veiga, diretor executivo da empresa, em minha entrevista à Atlântida, explica em que consistem estas mesmas ferramentas. Os nossos serviços core são o serviço da custódia dos arquivos, da guarda dos arquivos intermédios, que tem que ficar por 10 anos, não é? Por causa do fisco e, portanto, isso liberta espaço e faz com que as empresas sejam mais eficientes. O serviço da digitalização em massa, quer dizer, desmaterializar processos de negócio no âmbito de um projeto de transformação digital é sempre uma vantagem competitiva porque hoje em dia negócio e digital são sinónimos e as empresas têm que adaptar-se nas suas estratégias de comunicação e quer com clientes, quer com os seus parceiros, têm que transformar os seus negócios nessa perspectiva e é uma área onde nós atuamos com muita experiência e com muito sucesso numa das portentes da transformação digital, que é a portente da transformação dos processos operacionais, não é? E depois há outras portentes da transformação digital, da experiência com o cliente e dos próprios modelos de negócio utilizando o social media e as redes digitais como âncoras, não é? Para tudo isso. No caso dos Açores, Paulo Veiga diz que houve algumas solicitações caso fosse necessário a empresa intervir, não tendo, no entanto, avançado com nenhuma outra solução para além daquelas que já prestam. Contudo, o responsável salientou que a insularidade é já uma forma de confinamento, afirmando que as empresas açorianas estavam mais bem preparadas para esta situação de teletrabalho do que as do continente. Parece-me que as empresas estavam mais bem preparadas para lidar com situações de trabalho colaborativo à distância do que as próprias empresas do continente. Quer dizer, uma pessoa que está na Ilha Terceira e outra em São Miguel, é muito normal marcarem uma call, usarem um Skype, usarem um Zoom, não é usarem um Teams. Para aqui foi tudo novidade. Aqui as pessoas perdiam imenso tempo no trânsito e para terem reuniões às vezes de 15 minutos, que é super frustrante. Pronto, e eu senti nas conversas que fui tendo com os nossos clientes e com os nossos amigos e nos ações, senti que disse não, essa parte a gente já está habituada a se entrar também, não é? Estamos aqui com outro tipo de dificuldades. Sobram as mais valias que aquela empresa traz para os clientes. O diretor executivo diz que os ajudam a serem sellers e a tratarem os seus processos de compra, importação, recursos humanos e contabilidade de forma mais rápida, frisando que tratam dos processos com o mínimo de recursos, obtendo resultados desejados em tempo útil. Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.